A Secretaria de Estado e Educação está promovendo a discussão da nova modalidade de ensino médio organizado em blocos. A repórter Erin Rebelo tem mais informações. A Unicentro recebe a discussão ensino médio organizado por blocos, uma nova organização de ensino. E quem explica o que é essa organização é Edna Amanso da Secretaria de Educação. Edna, o que é esse projeto? É uma proposta inovadora do ensino médio, o mesmo ensino médio, só que dividido em dois blocos de disciplinas semestrais. Então o que isso significa? O ensino médio anual foi reorganizado em dois semestres com dois blocos. Cada bloco tem seis disciplinas. Então o aluno cumpre parcialmente a série. Então ele tem um resultado a cada bloco. Ele não perde o que ele fez. Às vezes o aluno reprovava e perdia a série inteira. Se ele por acaso reprovar no bloco, ele não perde a série inteira. O que ele fez ele ganha, ele não perde e ele vai retomar esses estudos no ano seguinte. Então ele começa outra série também no ano seguinte e não perde o que ele fez. E o que a escola e os alunos têm a ganhar com isso? Bom, a escola, o aluno em especial, que é a razão de ser da escola, ele ganha o que? Mais aprendizagem, mais tempo com o professor. O professor o conhece melhor, essa aula fica mais dinâmica, mais ativa. E é por isso que a gente está aqui hoje, nós estamos trabalhando com os professores, essa dinâmica de aula, como reorganizar o que eu trabalhava no ano inteiro dentro de um semestre e como fazer isso garantindo a qualidade. Então o aluno aprende mais e melhor, o professor o conhece melhor, a avaliação é mais efetiva e ele tem um resultado a cada bloco que ele não perde. O aluno sai mais preparado da escola com esse método? Sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque ele tem seis disciplinas. Antes ele se perdia nas doze, às vezes ele se confundia com as disciplinas ou tinha três, quatro provas no dia. No ensino médio por bloco, o que acontece? Ele tem seis disciplinas, conhece os seis professores, não acontece em várias provas ao mesmo tempo porque ele tem menos disciplinas, os professores têm um trabalho mais efetivo que garante essa qualidade. Ele se sai bem no vestibular, nós temos excelentes resultados aqui em Guarapuava, inclusive em vestibulares. Excelentes resultados de aprovação, índices de aprovação subiram em todas as escolas. Em 2009 nós tínhamos 109, hoje em 2010 nós temos 411. E todas as 109 tiveram melhoras nos índices de aprovação. E a maioria delas nos índices de evasão. Ele deixou de abandonar a escola porque ele obteve êxito. E aí E aí E aí E aí E aí